Dia 5 do 2 de 2018, primeiro dia da Leona na escola. Cuidado! Dia 5 do 2 de 2018, primeiro dia da Leona na escola. Dia 15 do 2 de 2018, primeiro dia da Leona na escola. Dia 15 do 2 de 2018, segundo dia da Leona na escola. Dia 15 do 2 de 2018, primeiro dia da Leona na escola. Deu adeus. Oh, não é chante. Eu estou marcando você. Peguei escutado. A Bíblia da Barça. Seguiu para a Bíblia. Seguiu para a Bíblia da Barça. Oi, fala o que você está achando. Oi? Eu estou achando legal, papai. Está achando? Quem é isso aí? Boca a mão,,… De Fixe.. Boca a mão, careless, te dило?, Go! Tá bom, botar de banque… Olha, é oranço. Olha, é oranço. Vai. Olha, leva ela lá, amor. Leva ela ali, professora. Sala 1, corredor do infantil. É o primeiro corredor do lado de cá. Nós temos dois corredores de salas de aula. Um do lado na direção da secretaria e o outro depois da direção. Então, a sala da professora Ana ali é a sala 1. Lembrando que o infantil 3 sai desde o passado hoje. Período de adaptação infantil 3. E infantil 3D, professora Elisa. Sala 2, corredor do infantil. 1, per honra. 1, per honra. 1, per honra. Obrigado.